Música Nesta segunda-feira, 6 de agosto, iniciou o Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio. Em São Paulo, eu estou com o Luiz Carlos, diretor executivo da BAG. Luiz, este ano o tema é exportar para sustentar. Quais são as discussões que a BAG vai trazer para o público que está acompanhando o Congresso? Bom, primeiro a gente escolheu o tema de exportação, porque o agronegócio vem já há um tempo crescendo a sua participação na exportação brasileira. O ano passado fizemos aí próximo de 45%, este ano devemos fazer um pouco até mais que isso. E para isso a gente tem que discutir algumas coisas. A gente tem uma série de oportunidades, um pouco do que está acontecendo nessa geopolítica mundial, mas nós temos uma série de problemas para resolver interno, para que a gente continue sendo competitivo e sustentável nessa questão. A gente tem a abertura agora com o embaixador Sérgio Amaral, com o embaixador do Brasil em Washington. O embaixador é um craque nesse assunto, está vivendo o Washington como ninguém, então ele vai trazer um pouco dessa panorama, dessa discussão toda, China, Estados Unidos, essa guerra de braço, vamos dizer assim. Depois a gente tem um primeiro painel que vai discutir a parte de fontes de financiamento para o agronegócio. É super importante a gente discutir alternativas de crédito e para o agro, afinal de contas, a gente brinca de ser sem dinheiro, não dá para fazer nada. No terceiro painel, ou no segundo painel, tirando a abertura, a gente vai ter uma discussão sobre comércio exterior, limites e oportunidades. Nesse painel, inclusive, o diretor da Organização Mundial do Comércio, o Edwin Kissem, que fica lá em Genebra, está no painel. E o embaixador designado agora, que vai representar o Brasil no MC, o embaixador Alexandre Parola, também estarão. Então, você tem uma discussão, quais são os oportunidades que o Brasil tem, mas também quais são os limites que a gente vai ter que ver como é que a gente transposta. E no último painel, a gente vai discutir quais são as prioridades e as urgências nesse novo governo que se inicia daqui a alguns meses. A gente tem um trabalho que foi feito sobre a coordenação do ex-ministro Roberto Rodrigues lá na GV Agro. Então, a gente vai discutir aí quais são as prioridades e até brinco com quais são as urgências que a gente precisa nesse novo governo. Então, é uma discussão bastante ampla hoje aqui. E não tenho nem dúvida que vai ser bastante proveitoso para todo mundo que aqui estiver ou quem estiver assistindo pela internet também. Diretor, para finalizar, um ano de eleições, debates super pertinentes para o momento. O que vocês trazem das maiores urgências, como tu comentaste agora, para o Brasil de um novo governo? Olha assim, eu acho que, na ordem não é essa, mas se eu tivesse que colocar para você talvez três, sem dúvida, a parte de comércio internacional importante. A gente precisa ter uma política clara de qual é o comportamento nosso no comércio nacional. E só ressaltando, quando a gente fala de comércio nacional, é exportação e importação. Não dá para você fazer comércio nacional só exportando ou só importando. Quer dizer, essa é uma coisa importante. Na questão de infraestrutura, principalmente estrutura e logística, acho que é um caos que a gente precisa resolver. Logicamente, com esse tipo de infraestrutura e logística que a gente tem, isso está tirando, logicamente, competitividade nossa, margem do produtor, quer dizer, é importante a gente discutir isso. E eu acho que um outro assunto que eu acho que deve tratar com o governo são todas as questões regulatórias que a gente tem pendente. Nós podemos citar aí a nova lei de defensivo agrícola, podemos falar sobre a questão do licenciamento ambiental e aí vai, quer dizer, tem uma série de coisas. Mas eu diria para você que talvez na questão regulatória, comércio internacional, infraestrutura e logística, eu diria para você que essa é importante, sem esquecer, até porque vamos discutir aqui, a questão de crédito seguro, mas isso para mim um pouco está muito dentro da questão do comércio todo. A gente precisa ter isso para o produtor poder avançar e ter recursos para poder fazer. Eu conversei com o Luiz Carlos, diretor da ABAG, eu estou em São Paulo acompanhando o Congresso. Aline Merladete para o portal AgroLink.